Música Fala galera, beleza? Juntos, beijos, rapazes, até o próximo vídeo com vocês E hoje eu só estou trazendo para vocês mais um vídeo de Battlefield 1 Isso mesmo galera, DLC, meu parceiro DLC no ar E olha que mata picoroso, meus parceiros Toma um cavalo lá, um cavalo imundo, caralho E é isso aí galera, estamos no mapinha de DLC Já se ferrando aqui no arame ferpado Ferpado, não é farpado, é ferpado E vamos que vamos, meu parceiro Hoje estou jogando de Martini da Delícia, meu parceiro Essa aqui não é Martini Henry não É Martini da Delícia Beleza? Para quem acha que é Martini Henry, está incorreto Calma, de onde estou tomando tiro? Não sei nem de onde os outros... Ah, tem como entrar ali Imagina, mano, tem muito cara lá dentro Meu Deus do céu, velho, não estou vendo ninguém Eu não estou vendo ninguém, eu vou morrer, eu vou morrer, tá galera? Olha isso galera, olha o meu mapa Galera, olha o meu mapa Mano, só olha o meu mapa Tem um tanque ali na frente, mete o pé Mete o pé, espada... Trincheira, trincheira, minha salvadora Eu amo trincheira por causa disso Calma O cara está de lei, olha Dá pistola a ele, galera Dá água para ele, dá água para ele que ele está passando mal Joga lá E é isso aí galera, isso mesmo Mapa novo, meu parceiro, estamos juntos Nossa, explode, explode Calma Vamos lá, balacar para esse babaca aí, olha Opa, queima, queima a sua cu Não pode, defender de frente, defender de frente, defender de frente Não pode, não pode E vamos embora galera, então Avança por aqui por trás, meu parceiro Olha Um cara, é um tanque, é um tanque Vamos meter mais umas balacar nesse tanque O que ele está pedindo Olha, o galera vai... Só rapidão, tem que sair daqui rápido Mete a balacar e sai A galera vai aparecer aqui daqui a pouco Opa, está vendo aí, trincheira aí, olha, maluco Está vendo aí pela trincheira aí, olha, se liga aí Errei como esse tiro, eu sou muito ruim, meu Deus do céu, velho Calma galera, calma que isso aqui é só aqueceção Aqueceção, aqueceção aqui Calma, calma, calma Calma E é isso aí galera, estamos juntos E você que está jogando no PS4, Xbox One, 360, sei lá, maluco Você que é consoleiro, meu parceiro É consoleiro ou consolista? Eu acho que é consolista, né Você que é consoler Pronto, consoler Está muito mais... Muito mais gay já, olha, isso sim Segura aí, maluco, vai Ih, valeu, gostei de ver Nossa senhora, não acredito nisso, mano Meu Deus do céu Será que me revive? Será? Você que é consoler Nossa, a nossa chama está do mal, maluco Dá uma conferida na descrição Novo foto do Sandro do canal Que é a... Stealth Control, está? E adscreva seu controle stealth aí, meu parceiro Para ter uma certa vantagem no trocadinho Deixa eu mexer um pouco nesse microfone aqui Para ter uma vantagem aí na trocação, meu brother Pô, olha só onde eu nasço, velho Olha onde eu nasço Quando antigamente eu falava nasço Nasci, nascer Eu falava nasço Nascer, nasci Pensei que fosse um cara, mas era só um corpo O corpo do Benito Quem viu, quem viu, deixaram daí, ó Pacholinho, tá ligado? Que que é isso, gente? Meu Deus do céu Vamos embora, vamos por aqui, ó Calma Ó Os caras estão tentando avançar por lá Mas eu acho que está dando BO Ai, meu Deus Passa rápido, meu Deus Passa rápido, que já fez besteira Passa rápido aqui também Vamos tentar dar a volta Eu quero entrar nesse lugar aí, velho Eu quero ver como é essa brava aí dentro Cara, o mapa está muito bonito, velho A ambientação do BF1, meu Deus do céu Tem que ser sincero Ó, mano, o que que é isso, velho? Você... Ah, tá, Martini, hein? Já ia falar que essa porcaria, pô Hitkill, que porcaria é essa? A ambientação do BF1, velho É uma das melhores que tem de jogo de primeira guerra, velho Você tem que ser sincero, mano É incrível Jogo de guerra antigo, vamos dizer assim Jogo de primeira, segunda guerra Tanto faz É uma das melhores ambientações que tem, velho É muito legal, cara Infelizmente, é o que dizem O BF1, ele ficou um pouco limitado no quesito arma, etc Porque... Porque é primeira guerra, né, cara? Então não tem como você ter muita arma ali Esse mapa aqui Eu vou ser bem sincero Deitei porque eu pensei que fosse fogo Esse mapa aqui, ele não é muito legal Para jogar de Martini, não, tá? Só se a gente fosse ficar bem... O bom que pode ser sincero Jogar de Martini é... Ai, já era, morri Vou tentar ficar aqui Para, enfim Torcer para esse cara não me ver Mas eu acho que eu morri Só acho, só Tem tiro vindo lá de cima, isso mesmo? Tá por isso aqui, ó E aí a gente pega fogo, né? Não vai dar certo Deixa o tanque passar O maluco aí na frente Fiz que nem viu Frank, vai embora, Frank Cavalo? É um cavalo imundo aqui? É um cavaleiro imundo do caralho Já morreu, já Faleceu O cavalo tá bem agora Ai, complica demais Ai, complica muito, mano Meu parceiro Olha o cavaleiro aí, ó Olha o cavaleiro O que que eu vou fazer? Eu vou trocar de arma A Martini, infelizmente Para esse mapa aqui Ela não vai rolar, meu parceiro Vocês vão ver quando eu trocar de arma A sensação vai mudar Vocês vão ver só Só espera Tô me tentando me adaptar A essa cadeira aqui Não tá fácil não, filhão Bora, velho Pula lá com isso aí Já sabe até qual que eu vou usar, né? M95, meu parceiro Guiva 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 Falaram que é Guiva Se pronunciar Guiva Cadê ela aqui, caralho Meu Deus É franco atirador? Atirador de elite Eu sempre fico na dúvida, velho Na dúvida a gente olha aqui, ó Não, é atirador de elite Não é franco atirador não É Ih, franco atirador sim, ó Beleza Então vamos lá, moleque Nasce com o parceiro Agora você ficou muito fudido Começa a chorar Porque agora vai dar ruim pra vocês, meu parceiro Pode começar a chorar Eita, rapaz Morreu Volta, meu parceiro Volta que deu ruim Volta que deu ruim pro parceiro aí Vai dar ruim pra você também Calma, já também Segura, moleque Matou ou morreu? Nenhum, nem outro Vai matar meu amigo ou não? Já matou Isso aí Pelo menos aqui no BF1 Você enfiou a faca Tá morto Não é igual no BF4 Que enfiou a faca Não tem jeito Segura Olha o que tá ali, ó Vai queimar Vai queimar um pouquinho Dá aquela queimadinha, tá? Queimadinha de sol Agora morri pro quê? Me fala Que nem apareceu Nem apareceu Ah, agora apareceu O que que isso? É lag, filho? Deixa eu ver 138 de ping Eu não tô com tanto lag assim, não Ué Morri pra uma mais automática De hit kill Tranquilo Não falar o quê? Nada, meu parceiro Beleza Nasceu com esse parceiro aqui Cavaleirão tá down Beleza Já ia finalizar também Nossa, ele foi mais rápido que eu Beleza Muito obrigado pela ajuda Caraca, velho Esse mapa tá muito bonito, mano Calma Não sei com o que eu não acertei Mas eu acertei agora Agora eu quero sem scope Agora eu quero sem scope Agora é questão de honra Beleza Cadê? 3 barra 4 Cadê? Tá pouco Mas a gente vai virar isso aqui agora Matar 5 sem morrer, ó É rapidinho Vamos virar isso aqui agora Matar 5 sem morrer Vai ficar vaziozinho de 2 Lá atrás Tá morto Nossa senhora Que puxada de um Que muscle membro Meu Deus do céu Isso que eu chamo de Memória muscular Memória muscular, moleque Calma A galera tá toda a direita Segura Tá meio quente Já meio frio aqui, né, cara? Tá precisando dar uma esquentada aí? Errei Boa, ele morreu Calma Lá atrás tem Calma Nem como, né? Nem tem como, né, filhão? Acertou o primeiro tiro O cara já tá morto praticamente, tá ligado? Eu te enviei, tá? Não pensa com o jeito não Agora acertei o primeiro tiro Mas ele também acertou aí Como que fica? Ah, mano Fala sério Que o cara veio aqui me matar Não, né? Não mesmo, não Rapaz, eu pensei que fosse o mesmo Beleja, eu também Tenho que matar 5 sem morrer Mesmo esquema, filhão Mesmo esquema Vamos dar essa nossa chara Pra defender Rapid, rapidinho 5 sem morrer 5 sem morrer 5 sem morrer 5 sem morrer Bora, moleque Agora vamos defender isso aí Perdemos por enquanto Por enquanto Ah, meu Deus do céu Voltou o bagulho, velho Era lá na frente lá, julho Nossa, tô muito longe Agora que eu vi que eu tô longe da flag Burro pra caralho Calma O maluco aqui no canto aqui Tem um cara lá na frente lá Avançar sem cor vai ser um pouco complicado Tá nervoso? Mano, eu acertei um tiro em cada um Vocês viram isso, né, mano? Meu Deus do céu, galera Que mira, filho Tá nervoso, bebe leite Ai, meu Deus do céu Calma Mais um aqui do cara Calma no pezinho Pra pincelar assim Não sei o que Ralar no pezinho Pra ver se não sei o que Vambora, vambora, moleque Finaliz esse maluco aí Porra, como eu corri tanto tiro, velho Vou trocar de pistola Meu Deus do céu É a pistola O problema não sou eu É a pistola Aí você me ferra Aí complica pra mim, pô Eu tô brincando na moral aqui com a galera, entendeu? Eu tô na moral Brincadeira sadia É uma parada da hora Você faz Ih, queima Queima, caralho Tá quente, né? Tá frio, né, mané? Ai, sai, 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 sai Eu tenho que tá na minha frente Calma, calma, calma Vambora, moleque Vambora Brincadeira sadia Opa, vamos lá dentro agora Conhecer Vamos conhecer o salão Conhecer o salão Vambora Nossa, 68 68 maluco, galera O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte Você corre É isso que eu vou fazer Eu vou meter o meu pé Vou fazer Ai, ai, ai Cancela, cancela Matou? Não matou não Isso aí é nosso? É nosso gás? É nóis Ai Não é nóis não? O gás não é nosso não, né? É nosso, pô Como que você faz pra saber se o gás é seu? Tem algum jeito? Sem você botar a cara pra... Ai, pra morrer Segura, segura Tá dando certo, tá dando certo Tá segurando, beleza Agora cadê? Não, o primeiro tiro tudo bem Eu errei ridiculamente Eu entendo Agora esse segundo eu não sei como que eu errei não Não sei como que eu errei Deixa, deixa que o cara vai te rever Ninguém vai te rever Ninguém liga pra você Ninguém se importa com você Vamos ver Falei, mano Falta o que? Uma kill Uma kill, meu parceiro Já tava, já tinha virado já Cadê? Só que eu morri e infelizmente Voltou lá Não consegui ver o salão ainda, galera Não consegui ver o salão, meu parceiro Mas vambora, JB Vambora, moleque Depois você vai ver esse salão aí, meu brother Calma Até uma hora que a gente vai conseguir entrar lá Com certeza Escreve o que eu tô te falando Opa, veio daqui Cadê? 94 de life Ai Beleza 64 agora Melhor dar uma recuada aqui Mini recuada Recarrega Tira a máscara Papatão É nóis E vai Ah, já sei como que faz Calma Agora queima aí Tá de cavaleiro, né? Mano, fala sério Que que é isso, velho? Que head foi esse, meu filho? Fala sério, JB Meu Deus do céu Eu ia falar, mano Fala sério Como como morrer Saquei o head Fala sério Que head foi ele? É isso aí, mano JB é oportunista, mano A oportunidade que faz Esse bagulho Não sei como que eu errei, não, tá? Se você chegar e falar JB, errou de tiro como? Não sei Negativo, não sei Se você botar isso no comentário Como você errou esse tiro aí? Eu vou te responder Não sei, cara Não faço ideia Responder algo do tipo Queima Vamos botar logo O maluco tá ali na frente Beleza, aperto Tá legal Dá pra matar fácil, cara Delícia, cara Adoro isso Adoro quando o boneco Acho que tá defendidão Ai, meu Deus Agora, agora Talvez Me revive aí Na humildez Por favor Na humildade 17 menos Vai 15 16, 16 18 Não, 17 Isso 16, 16 15 15 14 14 14 Por favor, cara Não custa nada Não custa nada Se eu Mano, se eu pudesse Se eu pudesse pegar Entrar no jogo Na moral Pô, eu ia incorporar Eu ia incorporar Eu tô falando Eu ia meter em ouro Incorporado no capeta Meu Deus do céu Porque puta que pariu Eu ia matar um cara desse Eu ia matar de porrada Calma, velho Calma, J.B., calma Ó, ó, ó Se mexeu na hora Escapa não Escapa não Filhão Aqui não vai escapar não Aqui é um headshot É um headshot Só pra matar Não são dois headshot Não, é um só Ah, errei Errei Errei, rude Você tem o cavalo Inimigo Inimigo Agora foi o cavalo Foi o cavalo imundo Calma Ai Putz, velho Nem sei de onde veio o tiro Beleza Vamos ver como que tá Cadê tá show de bola Tá dois, cadê Tá bacana A situação tá bacana Só que o problema É que eu ainda não vi a flag A gente tá meio É, a gente aqui Na situação não tá muito boa Não, pra ser sincero Esse mapa aqui Ele é bem curtinho Já deu pra ver Que são só três flags, né Três bichas Três fags Então, tipo assim É aquilo, né, mano Calma É aquilo Se eu não conseguir Se eu não conseguir Flag Tu fica preso Caralho Eu não acredito Que esse cara fez isso comigo, galera Eu não acredito Que esse cara Fez isso comigo Antes de morrer, velho Mas o inimigo Está com a vantagem Cara, eu te amo muito Esse vivial Eu te amo muito, cara Você é muito Mano, você, cara Você merece muito Muito, muito Tudo de bom na tua vida Meu parceiro Muito obrigado, entendeu Que Deus te abençoe sempre Meu Deus do céu, velho É muito raro ver isso Valeu, meu parceiro Me reviveu mesmo Vambora, moleque Vamos avançar pra essa brava Aí, galera Vambora Eu tô confiante, mané Tô confiante Tô confiante Ó, meu boneco Meteu uma cobrinha ali Agora, ali, ó Minhocão doido Bolado Minhocão brindado Aqui é minocão brindado, rapaz Aqui é igual o Peter Parker Usando a roupa do Homem-Aranha Referência Referência Vambora, moleque Tomou Tomou Ih, tomou também Ih, já tinha tomado antes Beleza Vem de onde? Vem de onde? Ai, vem da frente Ai, meu Deus Ah, fala sério Meu Deus do céu Aí, ó Vivial Vivial Ai, só morreu Só não me reviveu Porque ele também faleceu Porque o cara quase deu a vida dele por mim Boa, Vivial Valeu, meu parceiro Eu quero você no meu esposa Eu vou te adicionar como amigo Depois dessa partida Com certeza Meu parceiro Vambora, moleque Vambora Dá aquela focada Dá aquela Calma Aquela conferida aqui Ó Ó Pô, aqui é complicado de ver, hein, filho Ai, meu Deus Não queima não Toma de volta, ó Vagabundo Tô queimando aqui, mano Entra na neve, filho Entra na neve Começou a queimar Tu entra na neve Vamos morrer aqui, certeza Certeza, certeza vai ter uns caras por aqui Ó, ó Já tô vendo lá atrás lá, ó Vou ficar totalmente sem cover Não vou entrar Volta tudo Volta tudo Desiste Desiste da parada Esquece isso aí Esquece isso aí Que não vai dar certo Vamos começar com essa galerinha aqui Que vai dar certo Aí vai dar certo Eu acho Eu espero Cadê? Como que tá a situação aí? Olha a esquerda Alguém olha a esquerda Porque eu vou tentar pegar essa galera Não, aqui de frente não tem visual Eu acho, beleza Dá um tiro aqui Será? Dá um tiro aleatório Vai, cola Calma Alguém lá dentro Beleza Mano, lá é escuro, tá? Eu vou avisando pra vocês Meu Deus do céu Tá dentro isso aí? É dentro, é dentro Ai, ferrou Sai, sai, sai Lança as chamas, galera Lança as chamas, galera É o lança as chamas Ai, meu Deus do céu Esse lança as chamas Me ferrou, mano Sério Eu tentei correr dele Acabou que eu pisei No fogo de outro cara E o outro cara foi e matou Tudo por causa das chamas Vivial tá lá Eu vou nascer com você, Vival Alça Nasce comigo aí, Vival Bora Nasce aí com você a parceria Nasce comigo Vambora que a gente vai conquistar isso aqui junto E até agora eu não consegui entrar, galera Mas é isso aí, velho Esse é um dos mapas novos Essa semana Eu ainda vou trazer gameplay Nos outros mapas pra vocês também Pra gente poder ir dando aquela acompanhada nos novos mapas aí Da delícia DLC, delícia, entendeu E vambora, maluco Vamo que vamo Deu um tempo bom de gameplay Espero que vocês tenham curtido Vou fazer a finalização aqui Espero que vocês tenham curtido Se gostasse, você vai ter que fazer Dar aquele like, aquele favorito Pra dar aquela moral Aquela fortalecida Tá melhorando aqui o meu tempo Tô com um tempo de boa aqui pra gravar Fazer as paradas agora Tinha que resolver uma coisinha ou outra Mais nada que interfira aqui nos gameplays Então Não voltou 100% o gás Aquele negócio Não voltamos com as lives ainda Mas em breve até live Vai tá tudo 100% aí Em breve vai ter lives 24 horas também Fica ligado aí, meu parceiro Comemoração Sei lá o combo de comemorações Comemoração do AP novo Comemoração de 10 mil seguidores Já tá quase 20 mil seguidores lá E ainda não fiz nem a comparação de 10 mil, né Mas é nóis, meus parceiros Vamo que vamo E é isso aí, cara Morrer aqui a gente finaliza Vamo lá Tentar não morrer de bobeira Porque realmente depois ficou complicado Porque, ó Tá vendo? Tentar não morrer de bobeira Ah, muito difícil, cara Muito complicado, velho Muito complicado Mesmo 21 barra 11 é isso, galera Muito obrigado Aquele abraço E... O... 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 Obrigado.